47 minutos, olha, a gente estava falando dos acidentes de trânsito, né? Duas pessoas perderam a vida de forma trágica na madrugada de sábado. E olha só o que aconteceu no domingo pela manhã, gente. Passava das 6 horas quando aconteceu este acidente de trânsito que vocês vão ver aí na tela. Dois veículos acabaram se envolvendo nesta colisão. Olha só as imagens que impressionante. Um Ford K e um Ford Focus, ambos com placas de São João Batista. O impacto foi tão violento nesta batida frontal que deixou os dois veículos destruídos. Destruídos, olha. As imagens realmente são impressionantes, né? Com a batida, um dos carros foi para fora da pista e o outro permaneceu no meio da via. E acabou obstruindo a passagem até que ele conseguiu ser retirado. A polícia militar rodoviária foi até o local. A polícia fez aí todo o trabalho de registro dessa ocorrência. E por sorte, por sorte, os ocupantes desses dois veículos não se feriram. Mas a gente alerta, mais uma vez a gente alerta para o número elevado de acidentes na SC-410. E dá para dizer que foi a imprudência? É bem provável, né? A ultrapassagem indevida. Mas agora, 6 horas da manhã, a pista provavelmente estava vazia. Não tinha tanto fluxo de veículo assim como nos horários de pico. Ai, talvez o celular, talvez a imprudência, talvez a embriaguez no volante. Não dá para se saber agora o que de fato aconteceu neste acidente que aconteceu na altura do quilômetro 18 da SC-410. Ali bem próximo à entrada do município de Canelinha, na segunda entrada, para quem vai de Tijucas com destino a São João Batista. Que situação complicada. Mais um acidente de trânsito que foi registrado aqui na nossa região. Olha, nem mesmo as mortes parece que está deixando os motoristas mais alertas, né? Porque duas mortes aconteceu no final de semana, duas mortes no sábado e no domingo de manhã aconteceu este acidente aí. Que por sorte, graças a Deus, não terminou em uma tragédia também. Dois veículos colidiram frontalmente.